Olá, olá! Eu já cheguei. E mando agora um beijinho pra você. Manda um beijinho bem gostosinho. Para você, para você, meu amiguinho! Sejam bem-vindas, crianças! Bem-vindas a mais uma aula, mais um momento de aprendizagem. Então, hoje a gente vai continuar o nosso percurso pedagógico com a aula de Ciências Humanas. Já vou mostrar pra você qual é o tema que a gente vai trabalhar nessa aula de hoje. Vou apresentar aqui os nossos slides, tá? Então, nessa aula de hoje, de Ciências Humanas, a gente vai trabalhar o tema Direitos e Deveres em Casa. Com essa aula, você vai aprender a reconhecer quais são os seus direitos como criança e adolescente. Você também vai identificar quais são as suas responsabilidades, quais são os seus deveres. Vai ver também quais são as práticas de sensibilidade que aproximam e afastam as pessoas em diferentes contextos, em diferentes culturas. Tá bom? Tá bom? Vamos lá! Então, conta pra mim. Você sabe quais são os seus direitos como criança e adolescente? A gente aí, que é o responsável que mora com você, quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, as suas responsabilidades. Você já se perguntou qual é a sua função, qual é o dever, a sua responsabilidade na sua casa? Como é que você pode contribuir? Eu vou falar um pouco sobre os direitos e os deveres das crianças, contando pra vocês uma historinha, uma historinha da Turma da Mônica, que diz assim. A Turma da Mônica, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Deixa eu contar pra vocês a história. É uma história em quadrinhos, tá bom? Olha o Cebolinha aqui. Ele chegou, o Cascão já tava lá, ele chegou se chamando Cebolinha. E aí, Cascão, o Cascão, o Franjinha te chamou pra reunião também? O Cebolinha respondeu, chamou. E aí, veio os dois amiguinhos. Nós também. Será que algum, será que tem algum super plano contra a Mônica? Eles ficaram assim pensando, o que é que o Franjinha quer conversar com a gente? E aí, ele chegou. Chegou a Mônica e a Magali, perguntando. Oi, turma! E aí, Cebolinha falou assim, não? Não, Cascão, eu acho que não. Eu acho que não é nenhum plano contra a Mônica, não. Vamos descobrir o que é que o Franjinha queria contar. Franjinha chegou pra cumprimentar os colegas. Pessoal, que bom que vocês vieram. Todo mundo respondeu ao mesmo tempo. Franjinha! E aí, ele começou a contar. É o seguinte, eu ganhei uma coisa muito importante. E eu queria dividir com todos vocês. Magali logo gritou. Se for doce, eu aceito. O outro colega disse, quieta, Magali. E o outro, o que é Franjinha? Todo mundo ficou curioso. Afinal, o que será que Franjinha queria dividir com todas aquelas crianças? O que será que era tão importante? Ele gritou. O estatuto da criança e do adolescente. E todo mundo ficou assim, ó. Com os olhos bem abertos. Sem entender, afinal, o que era esse tal de estatuto da criança e do adolescente. Mônica disse assim. Estatuto? O que é isso? Magali respondeu. Já vi que não é coisa de comer. Franjinha foi dizendo logo. Calma, eu explico. O estatuto é um conjunto de regras que são as leis que está previsto na Constituição de 1988. No artigo 207. Para defender os direitos da criança e do adolescente. É ele que garante as facilidades e oportunidades para que cresçamos com liberdade e respeito. Então, a gente já viu aí que esse estatuto da criança e do adolescente, que Franjinha estava tão animada para mostrar para as outras crianças, é algo muito importante, realmente. Porque ele traz um conjunto de regras, de leis que protegem as crianças. Vamos descobrir alguns desses direitos que o estatuto da criança e do adolescente traz? Ele traz direitos fundamentais das crianças. Vamos ver aqui alguns deles. Direito à vida e à saúde. Então, todas as crianças têm esse direito, né? Têm esse direito de receber cuidados de saúde, de ter atendimento prioritário em hospitais. Têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Também têm direito à convivência familiar e comunitária. Significa que você tem o direito de ter uma família, de viver em comunidade. Você não pode ficar longe da sua família. Direito à educação, à esporte, cultura e lazer. É por isso que você está aqui agora comigo, acompanhando essa aula. Porque o Estado reconhece que esse é um direito seu e tem o dever de assegurar isso para você. Acesso à educação. Acesso à esporte também. À prática de cultura. Lazer. Aquela pracinha que pode ter aí na sua rua, no seu bairro. Que te garante lazer. Isso está ali porque é um direito seu. Está assegurado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Tem também o direito à profissionalização e à proteção ao trabalho. A gente vai ver um pouco mais desse assunto daqui a pouco. Então, crianças, a gente vê que as crianças têm muitos direitos. E os adultos têm alguns deveres. Alguns deveres como garantir a proteção, o cuidado, a segurança, a saúde e o bem-estar de todas as crianças e os adolescentes do seu lar, da sua casa. Então, os adultos, eles são responsáveis por proteger as crianças, por fazer as compras, né? Garantir a alimentação dessas crianças. Cozinhar, né? Manipular ali o fogão. Educar. Então, quem garante a educação familiar das crianças são os adultos. As crianças também têm algumas responsabilidades, alguns deveres. As crianças e os adolescentes, eles podem ajudar em casa, cooperando com as atividades de trabalho doméstico. Então, elas podem ajudar a cuidar dos animais de estimação, guardar os seus próprios brinquedos, ajudar nas tarefas leves, como lavar os pratos, barrer a casa, fazer também a sua higiene pessoal. Então, veja que as crianças não têm só direitos, não. Têm muitos direitos, mas também têm muitos deveres. Agora, vamos ver algumas coisas, algumas atividades que as crianças não podem fazer de modo algum. Porque trazem risco para a saúde delas. Trazem risco para a vida dessas crianças. Da integridade física delas. Algumas dessas tarefas são, por exemplo, mexer no fogão. Não pode. Você não pode acender ali as bocas do fogão. Porque é fim de fogo e você pode se queimar. Você não pode retirar a panela que enche do fogo. Porque senão ela pode cair em cima de você e você pode se queimar. Então, essas atividades ficam para os adultos. Criança não faz isso. Trabalhar. Trabalhar não é atividade de criança. Trabalhar é uma atividade de adultos. É responsabilidade e dever de adultos. Não das crianças. Mexer em tomadas. Crianças não podem fazer isso. Porque podem correr o risco de choque elétrico. E o choque elétrico pode levar à morte. Então, não mexa em tomadas. Não coloque aparelhos anetronicos em tomadas e nem retire. Peça sempre para um adulto fazer isso. Manipular produto de limpeza. É perigoso. Sabe por quê? Esses produtos contêm elementos químicos. Que você não desconhece. Você não sabe para que serve. Se você ingerir um desses produtos. Se você colocar na boca. Você pode morrer. Então, nada de mexer em água sanitária. Em álcool. Lembra que em uma das nossas aulas. A gente viu alguns símbolos universais. Que nos mostraram alerta de perigo. Nos produtos químicos. Que são alguns deles produtos de limpeza. Você encontra aqueles símbolos universais. Que a gente já conversou. Lembra aquele símbolo do risco de chama. Risco de choque. Risco de alerta. Quando você vê isso. Significa que tem que se afastar. Então, nada de tomar remédio sozinho. Ou sozinha. Porque só um adulto é que vai saber para que serve aquele remédio. E a quantidade que você vai tomar. Se você tomar um remédio errado. E na quantidade errada. Você também pode morrer. Então, nada de mexer em remédio. As crianças e adolescentes. Elas não podem trabalhar. Porque é um crime contra a infância. Talvez você já tenha visto. Alguma criança trabalhando. Mas saiba que isso é um crime. Que o Estatuto da Criança e do Adolescente garante. É uma lei que garante. Que as crianças não podem trabalhar. Inclusive, o Ministério Público. Que é um órgão que protege os nossos direitos. Pode ser acionado. Para comunicar. Denunciar. Que tem crianças trabalhando. Você já viu alguma criança na rua? Como nessas imagens que eu estou mostrando. Vendendo doce na rua. Limpando carros na rua. Na roça. E se você mora num distrito. Utilizando objetos cortantes. Como facão. Inchada. Para trabalhar na roça. Não pode. Isso apresenta um risco. Para a sua integridade. Vender. Picolé na rua. Por exemplo. Não é trabalho para criança. É uma atividade de adultos. Vamos ver agora. Esse vídeo aqui. Que fala. Diário. De uma trabalhadora infantil. Tem um link aqui. Na apresentação. Você pode copiar esse link. E assistir esse vídeo aí. Na sua casa. Em outro momento. A semana foi tão pesada. Lá vou eu de novo. E o pior é que hoje é domingo. Nossa. Eu tenho tanta coisa para fazer. Que tive que acordar cedinho. Para dar conta de tudo. Querem ver o que eu tenho para fazer hoje? Compras no supermercado. Almoço. E ainda passar roupa. Não vou poder fazer o que eu mais gosto. Que é brincar com a minha bonequinha. Mais um dia que eu acordo no escuro. Eu detesto acordar quando ainda está escuro lá fora. Será que hoje eu vou poder ir para a escola? Marinha. Hoje não dá. Você tem muito o que fazer. Se tivesse feito ontem. Estaria livre hoje. Ontem era domingo. E eu já fiz um monte de coisa. Será que para mim todo dia é dia de trabalho? Ei menina. Você quer brincar? Se enrolar. Amanhã eu ficar sem aula de novo. Lá vou eu dar banho no bebê. Então crianças. Gostaram do vídeo? Eu vou pedir para você terminar de assistir esse vídeo em casa. Copia o link. Aqui do vídeo. O nome do vídeo. E termina de assistir aí na sua casa. Vocês perceberam a expressão facial que a personagem do vídeo, né? A Maria fazia. Você viu que chegou domingo, ela tinha que trabalhar o dia inteiro. Fazer todas as atividades domésticas de casa. Cuidar de beber. E não tinha um minuto para poder brincar. Chegou a segunda-feira. Mais uma vez. Nem para a escola a Maria podia ir. Só trabalhar, trabalhar, trabalhar. Brincar, nem pensar. Será que Maria era feliz? Como é que você acha que Maria se sentia em ter que trabalhar todos os dias, toda hora? Não podia ir para a escola. Não podia brincar com seus colegas. Uma criança que não brinca, ela traz o seu desenvolvimento. E isso impacta muito na aprendizagem. No desenvolvimento cognitivo dela. Então, por isso que as crianças não podem trabalhar. É responsabilidade de adultos. E, como eu já disse, é um direito garantido em lei, na Constituição Federal. Agora, vamos apresentar aqui, crianças, algumas questões que vocês podem responder oralmente, de maneira falada. Não precisa escrever. Na sua opinião, como é que você acha que as crianças que trabalham se sentem? Será que elas ficam felizes, alegres, tristes? Eu penso que elas devem ficar muito tristes e não poder fazer as atividades que são importantes para garantir o desenvolvimento delas. De quem é a responsabilidade de trabalhar e prover alimentação, moradia e saúde para as crianças? É a responsabilidade dos adultos, não é isso? E quais são os direitos e deveres das crianças e adolescentes? Quem lembra aí quais são esses direitos? A gente viu que alguns dos direitos são direito à vida, direito à educação, a saúde, direito à convivência familiar e comunitária, direito de ser respeitada, direito à dignidade, isso. E deveres? Vimos que as crianças têm algumas responsabilidades, né? Elas podem assumir algumas responsabilidades em casa, como cuidar dos animais de estimação, arrumar o seu quarto, arrumar seus rinquedos. Mas não significa que a criança vai ser responsável por todas as tarefas domésticas de casa. Não, ela pode ajudar, ela pode cooperar. Não assumir a responsabilidade para fazer tudo sozinha, porque isso é responsabilidade do adulto. Agora, crianças, eu tenho aqui uma atividade complementar, tá? Que faz parte do nosso conjunto dos desafios. Você vai agora usar a sua criatividade e vai fazer um painel com desenhos, representando os direitos e os deveres das crianças. Capricha nesse painel, tá bom? Pinta. E você também pode fazer o quê? Gravar um vídeo. Pede aí que eu sou responsável gravar um vídeo de você contando pra gente por que as crianças e os adolescentes não podem trabalhar. Aí, você depois que gravar esse vídeo, você pode compartilhar com seus familiares, com a professora, e inclusive compartilhar nas redes sociais, marcando o Instagram da Secretaria Municipal de Educação, que é esse arroba aí, ó o endereço eletrônico, arroba seduc.fsa, tá? Capricha no vídeo, capricha no painel, que eu quero ver esses vídeos depois. Vou lá no Instagram da Seduca e ver se você fez aqui o desafio da nossa aula, tá bom? Agora eu vou enterrar a exibição dessa apresentação pra gente relembrar o que foi que a gente viu nessa aula de hoje. Então, crianças, hoje a gente aprendeu muita coisa, muita coisa legal. Vimos que as crianças têm direitos e deveres. Vimos que os direitos e deveres das crianças são assegurados com um documento, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que é uma legislação oficial que protege, garante a liberdade e a proteção dessas crianças. Alguns desses direitos que nós vimos são direito à vida e à dignidade, direito à educação, à saúde, à lazer, direito à convivência familiar. Vimos também que as crianças podem ter alguns deveres, algumas responsabilidades em casa, como ajudar nas tarefas domésticas leves, organizando seus brinquedos, arrumando seu quarto, cuidando de um animal de estimação, por exemplo. Vimos que trabalho é coisa de adulto, não tarefa de criança. Inclusive, existe a legislação, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que protege, que garante que as crianças e os adolescentes não sejam esportes a trabalho. E se isso acontecer, significa que está ocorrendo um crime e as pessoas que fazem isso podem ser presas. A gente também viu que tem algumas coisas dentro de casa que as crianças não podem fazer, porque senão elas estão oferecendo um risco para a sua própria vida. Como, por exemplo, mexer em tomadas, mexer no fogão, né? Manipular produtos químicos. E eu deixei um desafio aí para vocês, que é gravar um vídeo, compartilhar com os familiares, com os professores dessa escola, contando por que as crianças não podem trabalhar. E também fazer um painel desenhando, contando para a gente quais são os direitos e os deveres da criança. Quero ver se você vai conseguir fazer esse desafio. Agora a gente vai se despedindo. Nos encontramos na próxima aula. Um beijo grande. Até daqui a pouco.